Onde você estava quando este grande sucesso tocava? Onde você estava quando este grande sucesso? 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 My dream is to fly over the rainbow so high My dream is to fly over the rainbow so high Tell me why it ain't nothing but a heartache Tell me why it ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you say I want it that way And the message coming from my eyes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.